Mas eu gostaria que você apanhasse a Bíblia agora, nós vamos ler a Palavra de Deus e logo a seguir eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pelas suas necessidades e quantos aqui acreditam que Deus suprirá cada uma delas através de Jesus Cristo, levante a mão e diga amém Então vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, livro de Mateus capítulo 17 a partir do versículo 14 Evangelho de Mateus capítulo 17 versículo 14, você tem Bíblia? Então abre aí Mateus 17, 14 Se você não tem uma Bíblia, encosta aí pertinho do vizinho que tem Você que tem Bíblia, dá uma carona da sua Bíblia para o vizinho que está aí do teu lado para que ele possa acompanhar a leitura da Palavra de Deus conosco e logo após nós vamos fazer uma meditação breve no texto e vamos orar com vocês Quero falar com vocês hoje sobre as consequências de uma fé estagnada O que acontece? Se a nossa fé estiver estagnada, vai acontecer milagre? Sim ou não? Sim ou não gente? Vai mudar alguma coisa na vida da gente? Sim ou não? Vai adiantar você vir na igreja uma, duas, três, cinco, seis, sete vezes? Vai adiantar alguma coisa? Não vai, então a gente vai aprender que consequências pode acarretar na nossa vida se a nossa fé estiver estagnada, então a gente vai aprender para que a gente não deixe chegar a esse ponto Amém queridos? Dizem que a prevenção é o melhor remédio, não espera acontecer não Se tiver tudo bem, fica atento para não deixar acontecer Porque depois que acontece, depois que arrombou tudo, né, que o ladrão entrou Aí que tem gente que quer botar o trinco na porta, né, mas aí já levou tudo, não tem mais nada lá dentro Então antes de acontecer você tem que tomar as devidas precauções E a palavra de Deus vai nos mostrar o que a gente tem que fazer para que isso não aconteça Amém? Vamos orar Ó Deus, fale conosco agora através da tua palavra Nesta noite de cura, de milagres e de libertação Que sejamos fortalecidos pela palavra E que a nossa fé jamais fique estagnada Mas que ela seja uma fé produtiva Uma fé atuante Nós te pedimos Em nome de Jesus e que assim seja Amém e amém Graças a Deus Vamos ler queridos Mateus 17 Versículo 14 A Bíblia Sagrada nos diz assim E quando chegaram a multidão Aproximou-se-lhe o homem Pondo-se de joelhos diante dele e dizendo Senhor Tenha misericórdia do meu filho que é lunático O que que o homem era gente? Lunático E sofre muito Pois muitas vezes ele cai no fogo E muitas vezes cai na água E eu o trouxe aos teus discípulos E eles não puderam curá-lo E Jesus respondendo disse Ó geração incrédula e perversa Até quando estarei eu convosco E até quando vos sofrerei Trazei-mo aqui E repreendeu Jesus o demônio Que saiu dele E desde aquela hora O menino sarou Então os discípulos Aproximando-se de Jesus em particular Disseram Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse Por causa da vossa pequena fé Porque em verdade eu vos digo que Se tiver desfé como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui para colar E há de passar E nada vos será impossível Mas esta casta de demônios Não se expulsa Se não pela oração e pelo jejum Digam amém Digam Deus seja louvado Graças a Deus Então assenta aí no teu lugar agora Meu querido, minha querida E dê uma salva de palmas Bem forte para Jesus Porque ele merece Pode aplaudir o nome dele Graças a Deus Agora levante a cabeça Eu vou pedir as crianças agora Para não andar, por favor Eu vou pedir para as crianças agora Não andarem Fica sentada aí do lado do papai e da mamãe Isto Que eu quero ministrar Com a ajuda do Espírito Santo A palavra de Deus E logo a seguir eu vou orar Então olha aqui para o pastor Não permita que nada te distrai agora Levante a cabeça E olha aqui para o pastor agora Quais seriam as consequências De uma fé Que se estagnou Que ficou paralisada Se na verdade a fé de uma pessoa estagnou Isso nos faz entender Que um dia ela foi atuante Você conhece pessoas que no passado Olha, eu conheço, não é pouca não É muita gente Eu conheço pessoas que no passado Ele era ou ela era uma pessoa lutadora Não tinha tempo ruim Não tinha crise Não tinha dificuldade Não tinha tempo ruim para aquela pessoa Vinha uma luta Vinha um problema Vinha uma dificuldade Aquela pessoa era igual o bambu Você sabe qual é a filosofia do bambu? Qual é a filosofia do bambu? O bambu Ele dobra Mas não quebra Vem aquele vento de 60, 80, 100 quilômetros Arranca telhado Vira carreta Destrói tudo Mas o bambu está ali firme Tinha gente que era assim Tinha tempo ruim não Não tinha problema Não tinha crise Ele estava ali Nós vamos vencer Nós vamos tirar essa de letra Ó, Deus está comigo Isso é questão de tempo Eu vou dar a volta por cima O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Ele sempre tinha na boca uma palavra de vitória Para o momento de crise Aí o que aconteceu? Os tempos, o tempo passou O tempo correu E aquela pessoa Ela foi esfriando na fé Ela foi perdendo a fé Ela foi ficando A fé daquela pessoa estagnou E o que é que é uma coisa estagnada? É uma coisa que não progride Ó, segundo o dicionário Estagnado é algo que não progride Algo paralisado Algo sem ação Eu nunca me esqueço Eu morei em Cachoeiro Minha esposa é de lá E o meu filho mais velho O John também é de lá E eu estava Pastoreava uma igreja nossa lá E eu estava fazendo o culto da tarde Fazia muito calor Eu fui para a direção da janela E de repente passa uma carroça Uma carroça puxada por um cavalo velho Em cima daquela carroça Tinha um homem E do nada Aquele cavalo parou Ele não quis mais puxar a carroça E eu me lembro que aquele homem Ele Ele balançava as rédeas Ele Oh, oh Fazia aquele barulho todo E o cavalo não ia Aí ele pegou o chicote E lepo Começou a bater no cavalo E batia E batia E batia E batia E ele Bateu no cavalo Mais ou menos um minuto Dois minutos E o cavalo Não está nem aí Aquele lugar ali Onde o cavalo Apanhou Ou apanhava Quem sabe Ao longo de tantos e tantos anos Ele adquiriu Um tipo de dormência Então o cidadão Batia 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 E ele não sentia nada Dizem que quando uma pessoa Ele adquire lepra O médico Ele vem Tipo com um martelinho E ele bate aqui no joelho Você sabe que o joelho É uma coisa sensível Se você der uma batida aqui Aí é automático É o reflexo Então se a pessoa Estiver com um problema assim O cara bate aqui E ele não sente nada E existem pessoas Que perderam a fé Perderam a coragem Perderam o entusiasmo Antigamente vinha elefante Vinha gigante Ele encarava tudo Hoje ele tem medo Até de sombra Hoje ele tem medo Até de formiguinha Qualquer coisa Derruba ele Por que que isso aconteceu Por que que isso aconteceu Ou por que está acontecendo Isso está acontecendo Porque a fé Daquela pessoa Ficou Estagnada A pessoa deixou Aquela brasa Esfriar Né Quando você faz um churrasco Quando você acende Uma fogueira Se você quer Que a chama Continue intensa Você tem que fazer o que? Tem que ficar botando lenha E na hora que você sentir Que tem cinzas Se acumulando em cima das brasas Você tem que fazer o que? Você tem que ir Ó Você tem que ir Soprar Se você não soprar Se você não tomar cuidado As cinzas acabarão Apagando aquelas brasas E tem muita gente assim Tem muita gente que ele Nem de longe Hoje ele lembra O que foi no passado Por que? Porque a fé Daquela pessoa Estagnou Aí a pessoa Não tem mais vontade De vir na igreja A pessoa não tem mais vontade De orar A pessoa não tem mais vontade De participar de uma campanha A pessoa não tem mais vontade De lutar Por dias melhores Ele perdeu a fé E quando uma pessoa Perde a fé Ele perde tudo E a Bíblia declara Que Jesus Nesse texto Aqui que eu li com vocês Aqui em Mateus Capítulo 17 Jesus sobe ao alto do monte E ele leva Três dos seus discípulos Consigo para orar Os discípulos eram Pedro, Tiago e João E eles estão lá No alto do monte Orando E nove Dos outros discípulos Ficam ao pé da montanha E enquanto Jesus E os demais Três discípulos Estão orando No topo do monte Lá embaixo Lá embaixo Estão os nove discípulos Esperando Jesus Descer do monte E durante esse processo De espera A Bíblia declara Que um homem Chega até aquele lugar Extremamente desesperado Você já viu Uma pessoa desesperada? Já lidou com uma pessoa Um homem, uma mulher Um ser humano desesperado? Uma pessoa desesperada Ele perde a calma Não é verdade? Ele não tem o controle Das emoções Ele grita Ele chora Ele fica apavorado E esse homem Está desesperado E ele traz O seu filho Um rapaz Um jovem Quem sabe aí Com 14, 16, 18 anos de idade E esse menino Está endemoniado Ele está possesso Ele está cheio de demônios E a Bíblia Sagrada Declara Olha o que acontece Quando uma pessoa Tem a sua fé estagnada Quais são as consequências disso? O que é uma fé paralisada? O que é que uma fé estagnada Produz Na vida de uma pessoa? Você vai ver aqui no versículo 15 O que é que esse homem faz? Ó Primeira coisa que acontece É que o discernimento espiritual Daquela pessoa Fica comprometido Olha o que é que o homem faz Aqui no 15 Ó Ele diz aqui Senhor Tenha misericórdia do meu filho Que é lunático Olha que coisa O que é que o homem acreditava? Ó Cuspindo O menino estava lá Ó Uma hora o demônio Entrava no corpo do garoto E aí aquele demônio Impulsionava o garoto E jogava ele na direção da fogueira O garoto se queimava todo Quando não era isso Onde tinha água, né? Rio Ou algum acúmulo De uma grande quantidade de água Aquele demônio Entrava no corpo do menino Impulsionava ele ali Para matá-lo Quem sabe afogado Então aquela família Não tinha sossego Pai, mãe, irmãos, amigos Tinham que manter Vigilância constante Naquele menino E aí o demônio Entrava no corpo do garoto Impulsionava ele Para fazer essas coisas E aí você vai ver O que é que a falta De discernimento espiritual Produz O pai dizia assim Olha Tenha misericórdia do meu filho Porque ele é Lunático O que é que é um lunático? É uma pessoa Que sofre Influência da lua Ele achava Olha isso aí Está chegando A hora da lua cheia Está chegando A hora da lua cheia E o meu garoto Vai ter esses problemas Você sabia Que isso é crendice? Você lembra De gente Que acreditava Que quando dava A lua cheia Tinha gente Que virava no bisome Quem já ouviu Essas conversas Afiadas aí? Levanta a mão Sabia que tem gente Que acredita nisso? Você conhece Alguém que acredita nisso? Quem conhece? Levanta a mão Tem gente que acredita Em lubisome Chupa cabra Saci pererê Vampiro Tem gente que acredita Ah isso aí existe Isso aí existe Mas sabe por que Que essas coisas acontecem? Porque a pessoa perdeu O discernimento espiritual Ali tinha Era capeta mesmo Tinha demônio ali Agindo no corpo Daquele menino E o pai E o pai que não Possuía fé O pai que não Tinha né Um relacionamento Digamos assim Com Jesus De comunhão né Não estava afirmado Na palavra Olha isso aí É coisa da lua Ele é lunático O problema dele É isso O problema dele É aquilo Mas não era O problema Era espiritual Então Quando a gente Perde o discernimento Espiritual Gente A gente começa A tomar um monte De decisão Errada na vida Você sabe que tem gente Dando cabeçada Sabe que tem gente Que toda hora Tudo que ele faz Dá errado Porque ele perdeu O discernimento espiritual Aí ele passa A chamar O mal De coisa boa E a coisa boa De mal Porque ele perde O que? O discernimento Você quer tomar Decisão sábia Decisão inteligente Na vida? Quem quer? Levanta a mão Para me ver A gente não tem mais Idade para fazer Propagem não Gente Você concorda comigo? Quem concorda aí? Eu fico olhando Tem gente por aí Que só faz Bobagem na vida E o pior de tudo É que ele faz Bobagem E ainda quer Colocar nas costas Dos outros A conta da Bobagem que ele faz Ele ainda quer Culpar o pai Quer culpar a mãe Quer culpar os irmãos Quer culpar o pastor Quer culpar não sei quem lá mais Porque ele fez Uma coisa errada Na vida E aí ele quer Descarregar os erros Dele Na conta dos outros Se você quer Tomar decisões Sábias na vida Você precisa pedir A Deus Que ele dê a você O discernimento espiritual Pera aí Olha isso aqui Não estava acontecendo Comigo A minha vida Não estava desse jeito As coisas Não eram assim Na minha casa Não era assim O meu casamento Não era assim A minha vida Não funcionava desse jeito O que está acontecendo Meu Deus Fala comigo Você crê que Deus Vai orientar você Quem crê Levanta a mão Tem gente que olha Está caindo tudo Em cima da cabeça dele Está caindo Está desabando tudo O mundo está desabando Está dando tudo errado E ele continua assim mesmo Ele vai embora Ele vai embora Ele vai embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Como assim Vamos embora Tem alguma coisa Que está errado Tem alguma coisa Que não está dando certo É para isso Que você tem que vir Na igreja É para isso Que você tem que participar De uma campanha Para isso Que você tem que vir Para o culto Para que? Porque aqui você vai orar Aqui você vai ouvir A palavra de Deus Aqui você vai entregar A sua situação Nas mãos de Deus E Deus vai dar Para você sabedoria Deus vai dar Para você entendimento Para você lidar Com essa crise E tomar a decisão certa E não tomar Nenhuma atitude errada Da qual você vai vir A se arrepender no futuro Quem está entendendo O pastor aí Levante a mão E diga glória a Deus Então ele fala assim Olha o meu filho É lunático Que lunático o que? Aí o que acontece aqui Olha aí para a sua Bíblia Versículo 16 E tudo isso aí É consequência De uma fé estagnada A segunda consequência Você vai ver Versículo 16 E eu trouxe Aos teus discípulos E eles não puderam curá-lo Olha aqui Olha Quando a sua fé estagnou Quando a sua fé Ficou paralisada Você sabe o que vai acontecer? Você vai ter dificuldades Para enfrentar Os problemas da vida Eu vou te fazer Uma pergunta aqui Quem tem problemas aqui? Levante a mão Para me ver Rapaz tem gente Que não tem não Olha que coisa linda E tem gente que não tem Se ele não levantou a mão É porque ele não tem Queria que você me explicasse O segredo aí Dessa coisa maravilhosa Que não é ter problema Porque eu tenho E tenho bastante Eu acho que tem gente Que não entendeu Eu vou perguntar aqui Quem tem problemas aí? Levanta a mão E diga glória a Deus Ah, então tá bom Aí agora Eu pensei até que Eu estava fora do lugar Ou alguém aqui fora do lugar Problemas todos nós temos Agora sabe o que que acontece? Quando você perde a fé Você começa a ter dificuldades Para enfrentar os problemas da vida Sabe os discípulos? Os discípulos Os nove discípulos Que ficaram ali no pé da montanha Eles já tinham expulsado demônios Várias e várias e várias outras vezes Mas pelo fato de não terem cultivado a fé Pelo fato de não terem buscado a Deus Pelo fato de não terem mantido Uma comunhão estreita com Jesus Eles foram perdendo a fé E o que que aconteceu? Aquilo que até então eles tinham feito Muitas vezes Que eram expulsar demônios Agora chegou o momento Que eles foram derrotados em algo Que eles tinham tido sucesso Várias e várias outras vezes Aí eu pergunto para você uma coisa Vale a pena a gente cuidar da nossa fé? Vale ou não vale? O que que você está fazendo aqui nesse culto? O que que você está fazendo aqui nessa noite? Você está cuidando da fé E a Bíblia Sagrada declara Que quem nos deu a fé foi Deus A fé é um presente que Deus nos dá Quem gosta de receber presentes aí? Levanta a mão, ó Coisa maravilhosa, né? Aniversário Quem gosta de receber presente no aniversário aí, ó Se você não gosta, eu gosto Pode dar para mim que eu gosto, né? Então quando você recebe presentes Você fica alegre Você fica contente E além de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Que foi o maior de todos os presentes Deus nos deu um presente extraordinário Esse presente se chama fé Você sabe por que que tem muita gente ansiosa? Ansiosa Sabe o que é que é ansiedade? Resumindo, trocando em miúdos Ansiedade é a preocupação em excesso Tem gente que vive preocupado Ele passa, ele acorda preocupado Ele passa o dia todo preocupado Ele coloca a cabeça no travesseiro preocupado E ele vai dormir Ou pelo menos ele tenta dormir preocupado Os discípulos agora começaram a ter dificuldades Para expulsar aquele demônio O pai trouxe lá o menino endemoniado Até os cabelos E falou assim Cadê Jesus? Ah, Jesus não está aqui não Jesus está lá no alto do monte Pode trazer aqui que a gente expulsa E aí botaram a mão lá na cabeça do menino E cadê que o demônio saiu? Não saiu E tenta dali Tenta daqui E olha, quando você tenta Uma, duas, três, quatro, cinco vezes E as suas tentativas começam a dar errado Se a sua fé não estiver fortalecida Você começa a ter problemas na sua confiança Você começa a ter problemas na sua autoestima Você começa a ficar abalado Você perde a confiança Você se torna uma pessoa insegura E aí eu pergunto para você uma coisa Como a fé se desenvolve em nós? A fé se desenvolve em nós Quando nós ouvimos a palavra de Deus E a colocamos em prática Você que está vindo aqui na igreja Nestas sete quartas-feiras Você que está vindo aqui no culto Você que está participando aqui da reunião Você está ouvindo instruções fundamentadas aonde? Na palavra de Deus E se você colocar em prática estes ensinamentos Na hora que vier a dificuldade Na hora que vier o problema Vai se cumprir na sua vida Aquela palavra que Jesus disse A respeito dos dois homens Que edificaram as suas casas Em cima de alicerces diferentes Um construiu a sua casa em cima da rocha E o que que aconteceu? Enquanto havia sol Enquanto havia dia Enquanto o tempo estava firme Aquela casa continuou firme E de repente veio a chuva Veio o vento Veio a tempestade Veio as enchentes E bateu contra aquela casa E qual foi o resultado? Ela não caiu Por quê? Porque ela estava edificada em cima da rocha Mas um outro homem insensato O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa sem juízo É uma pessoa totalmente sem noção Este homem Ele faz um alto investimento Porque construiu uma casa Nós temos pedreiros aqui Construir uma casa gasta Gasta ou não gasta? Quem tem casa própria aí? Levanta a mão Você lembra quando você começou a construir casa? Pedra, ferro, cimento, areia Enfim Pedreiro, material de construção Como gasta construir uma casa? Aí você pega uma quantidade dessa enorme de dinheiro Um investimento monstruoso desse Você tem que ter prudência Para construir Para levantar a casa em cima de algo sólido Mas esse homem sem juízo A Bíblia Sagrada nos afirma Que ele construiu a sua casa em cima da areia E quando veio a chuva Quando veio o vento Quando veio as enchentes Na primeira vez que a água chegou de encontro Aquela casa que bateu contra ela A Bíblia Sagrada declara que ela caiu por terra Ela desmoronou Ela desabou E a sua ruína A sua destruição foi muito grande Quem sabe existam pessoas aqui Que você está sendo derrotado Você está perdendo batalhas na vida Você está sendo envergonhado Você está tendo problemas Por causa da fragilidade da sua fé Mas hoje Deus trouxe você aqui nesse lugar E a palavra de Deus A oração da fé E a observância dos princípios Da palavra de Deus na sua vida Vai fazer com que você triunfe Vai fazer com que você supere as dificuldades E vença os problemas Que estão lhe afligindo No nome do Senhor Jesus Você crê nisso? Levante a sua mão e diga glória a Deus Você pode aplaudir O nome dele é bem forte Graças a Deus E o que aconteceu aqui para a gente orar? Deu tudo errado O demônio não saiu O garoto continuou doente E agora está todo mundo desanimado lá no canto Todo mundo triste Envergonhado Jesus desce lá do alto do monte Vê aquela confusão E agora o que Jesus faz? Até Jesus ficou aborrecido Quando a nossa fé fica estagnada O nosso comportamento É reprovado pelo próprio Jesus Você crê que Jesus é o nosso mestre? Ele é o nosso mestre E o mestre, o professor, o instrutor Ele tem a capacidade de aprovar ou reprovar A atitude de uma pessoa E quando Jesus olha aquela situação Ele dá um puxão de orelha nos discípulos E em todos que estavam ali Ele diz assim Oh geração incrédula e perversa Até quando eu estarei aqui no meio de vocês Eu vou ensinar vocês o caminho Eu vou ensinar vocês o segredo da vitória E vocês vão continuar sofrendo? Traz aqui o menino Aí o menino foi trago à presença de Jesus O demônio foi repreendido O demônio saiu E a vida daquela família Que anos e anos era escravizada E era atormentada por aqueles demônios Aquela família pôde encontrar paz Pôde encontrar vitória E pôde encontrar a completa libertação Você crê que Deus trouxe você aqui nesse lugar hoje Aqui nesse culto Pra fortalecer a sua fé Pra que você saia daqui um gigante Pra enfrentar qualquer tipo de desafio Qualquer tipo de problema Qualquer tipo de dificuldade Quem crê nisso Diga glória a Deus Agora eu vou te dizer uma coisa Não adianta conhecer as promessas de Deus E não se apoderar delas O que é que você está fazendo aqui nesse culto Você está conhecendo a palavra de Deus E a palavra de Deus Ela contém Ensinos Admoestações E promessas pra vida da gente Os discípulos já haviam recebido poder Pra expulsar demônios e curar doentes Mas por que que deu tudo errado? Eles não tomaram posse daquela palavra Quando Jesus disse Eu vos dou o poder Para expulsar demônios Eles deveriam ter recebido essa palavra Se Jesus disse Está falado e pondo o final E quando a gente abrir a boca E mandar o demônio sair O demônio vai sair Mas Satanás operou no meio da dúvida Se Satanás encontrar uma dúvida aí no seu coração Ele vai ter uma brecha pra agir na sua vida Mas hoje no nome de Jesus Todo tipo de porta, todo tipo de brecha Está sendo fechado E independente do problema que possa estar acontecendo na sua vida hoje Deus vai lhe dar hoje, aqui nessa noite Capacidade através da fé Pra que você possa superar qualquer problema E qualquer dificuldade no nome de Jesus Quem crê, levante a mão e diga Glória a Deus Você pode aplaudir a Jesus bem forte Que agora eu vou orar com você nessa noite Vamos nos colocar de pé por gentileza, vamos? Eu quero orar com você Eu quero que você agora se prepare Para o terceiro elo Dessa campanha poderosa Levante a mão e diga Tudo é possível Para aquele que crê Passa a mão aí no coração agora Passa Seu coração está cheio de fé Está inflamado de fé Se você olha Faça de conta que isso aqui é álcool Faça de conta que é gasolina Se uma pequena faísca Caísse aqui dentro E se esse líquido que está aqui fosse álcool ou gasolina O que é que aconteceria? Hã? Ele seria inflamado, né? Ele pegaria fogo Como é que você está? Como é que está o teu coração? Você que está vindo aqui nas quartas-feiras Você que está participando dessa campanha Como é que está a tua fé? Como é que está o teu discernimento espiritual? Hã? Você crê que Deus está dando a você entendimento Sabedoria Estratégia Para você Fazer as coisas Segundo a direção de Deus aí na tua vida? Quem crê? Levante a mão, ó O homem fazia o quê? Ah, isso aí é a lua que mudou A lua virou Meu filho está desse jeito Você sabia que tem gente que fala isso? Ele dizia assim Fulano é de lua Quem já escutou isso aí? Leva a mão Fulano é meio de lua Vem daqui, ó Essas coisas aqui, ó Crendice Você sabe por que tem muita gente que não vai pra frente? Porque ele fica dando o ouvido a crendice O que é crendice? É uma crença errada É um folclore Quer ver uma crendice errada? Eu nasci Completa aí Eu nasci pra Eu nasci pra Sofrer Um dia desse uma pessoa fala assim Eu não sei não, pastor Eu acho que eu Atirei pedra na cruz Eu acho que eu coloquei vinagre Lá no suco da ceia Lá do Não sei da onde Olha que bobagem, gente Como eu acho que Deus não me ama Eu acho que Deus tem raiva de mim Eu acho que na outra encarnação Eu fiz muita maldade Quem conhece gente que fala essas batatadas aí Levante a mão É igual homem aqui Oh, senhor, é a lua A lua Meu filho é lunático Ai, a lua muda Ele fica desse jeito Irmão, você tem que entender uma coisa Jesus fez uma promessa Eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos O que que ele está dizendo? Oh, pôs Quando você for pra guerra Tu não vai sozinho, não Eu vou com você Ah, mas por que que está dando errado? Igualzinho aqui Deu errado pros discípulos Eles tinham recebido a palavra de poder A promessa de Jesus Mas na hora que Provavelmente o garoto chegou agressivo Gritando Ai, meu Deus Esse aí é brabo Esse aí é violento Ai, nós vamos apanhar Acabou Ai, o diabo entrou ali no meio E o diabo opera no desespero E na falta de fé Olhe menos para o problema Olhe menos para o tamanho Da sua dificuldade E aprenda a olhar Cada vez mais Pra Jesus Você pode aplaudir o nome dele? Então, amados Eu vou orar com você Eu vou orar com você E aí